Drogas que seriam vendidas em um carnaval antecipado, é brincadeira isso aí né? Em Carrancas foram apreendidas pela PM, duas pessoas foram presas. Vai ter um carnaval antecipado, aí os caras já compram o capim maluco aqui pra vender, ó. É demais, põe no ar. A polícia militar de Carrancas informou que um dos suspeitos já é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, ele teria ido até uma cidade vizinha buscar drogas pra vender no carnaval fora de época, ou chamado também carnaval antecipado. Por conta das denúncias recebidas pela polícia, um ônibus que faz a linha intermunicipal foi abordado. Dentro do veículo estava esse suspeito e com ele um tablete de maconha que já estava prontinho pra ser vendido aí numa das festas mais populares do país. Os militares ainda informaram que outra pessoa foi presa. Ao todo, duas então, de 25 e 33 anos. Foram levadas pra delegacia junto com um tablete de maconha. Ih, gente, eu tô lembrando num passado aqui que tá guardado numa fundura. Na minha época de carnaval, aí eu comprava bermuda, comprava camiseta. E aí E aí E aí Obrigado.